Vou processar você, por incitação de me fazer beber Se eu estou sofrendo é por causa de você Quanto mais eu vejo sua sorte, eu sofro Eu sofro Oh, trem! Vem arranchar com o Tom Nuri, o príncipe da sofrência Estou nos seus estados, que não está comigo Foi pra bebedeira, juntos com os amigos Eu posso confessar Não tem coração que aguente não Esse tal de vírus, chamado solidão Que faz qualquer um chorar Eu que não bebia, voltei a beber Eu que não sofria, voltei a sofrer Por causa de você A dor é quando se apaixona por uma bandida Faz de tudo e ela não quer largar na vida E eu acabo na mesa de um bar Vou processar você, por incitação de me fazer beber Se eu estou sofrendo é por causa de você Quanto mais eu vejo sua sorte, eu sofro Vou processar você, por incitação de me fazer beber Se eu estou sofrendo Se eu estou sofrendo é por causa de você E eu estou sofrendo Por causa de você Quanto mais eu vejo sua foto, eu sofro Vou processar você, por incitação de me fazer beber Se eu estou sofrendo Se eu estou sofrendo é por causa de você Quanto mais eu vejo sua foto, eu sofro Vou processar você, por incitação de me fazer beber Se eu estou sofrendo é por causa de você Quanto mais eu vejo sua sorte, eu sofro Vou processar você, por incitação de me fazer beber Se eu estou sofrendo é por causa de você Quanto mais eu vejo sua sorte, eu sofro Que eu sou sofro Tome! Valeu, Tanuri! Valeu, meu amigo Ramon! Otrem! Sucesso!